A Ponte da Reconciliação Havia dois irmãos que, desde pequenos, aprenderam com os pais a serem muito unidos. Assim que cresceram, foram residir em fazendas vizinhas, separadas apenas por um pequeno e lindo riacho. Os irmãos trabalhavam juntos na criação de gado leiteiro e, por serem tão unidos, tudo transcorria muito bem entre eles. Porém, um dia a situação mudou. O irmão mais velho ficou furioso com o irmão mais novo em decorrência de um erro na contabilidade que acabou fazendo com que tomassem um grande prejuízo. Por esse motivo, houve uma briga muito feia entre eles. Os dois discutiram e aquela pequena falha se transformou em uma enorme e dolorosa troca de ofensas, seguida por semanas de total silêncio entre os dois e suas famílias. Contudo, em uma certa manhã, um homem simples bateu à porta do irmão mais velho e, ao ser atendido, ele disse Bom dia, estou procurando algum trabalho. Tenho muita experiência com carpintaria. Na verdade, meu pai era um carpinteiro muito bom e me ensinou tudo o que domino nessa profissão. Você teria algum serviço para mim? O fazendeiro respondeu Bom dia, na verdade, tenho sim. O senhor está vendo aquela fazenda além do riacho? É do meu irmão mais novo. Nós tivemos uma contenda muito séria e já faz tempo que não nos falamos. Eu entendo, disse o carpinteiro. Assim, o irmão mais velho prosseguiu a conversa. Eu não suporto mais sair na minha varanda e ter que olhar para ele. Então, por favor, use a madeira que está guardada no meu celeiro para construir uma cerca bem alta. Entendi, disse o carpinteiro num tom de compreensão, pedindo logo em seguida. Agora, por favor, me mostre onde está o martelo, os pregos e as outras ferramentas da fazenda. O irmão mais velho entregou todas as ferramentas ao carpinteiro e foi resolver alguns assuntos na cidade. Enquanto isso, o homem ficou ali, cortando e medindo madeira o dia todo. Já no finalzinho da tarde, quando o fazendeiro voltou para casa, não acreditou no que viu. Ao invés de levantar uma alta cerca, o carpinteiro havia construído uma pequena e bela ponte de madeira que agora ligava as duas margens do riacho. O rapaz ficou extremamente irado e falou àquele homem Seu atrevido, você sabe muito bem que não foi isso que eu mandei você construir. Contudo, ao olhar novamente para a ponte, ele viu o irmão mais novo correr de braços abertos ao seu encontro e dizendo Glória a Deus, eu sabia que você não era uma pessoa ruim, quero que você saiba que você é mais que um irmão para mim. Você é meu melhor amigo e eu estava com muitas saudades. Você mandou construir essa ponte mesmo depois dos erros que cometi com o nosso dinheiro. Eu te amo, meu irmão. Emocionado, o irmão mais velho esqueceu as mágoas e foi ao encontro dele. Eles se abraçaram e choraram muito em cima daquela ponte. Ao ver aquela cena, o carpinteiro pegou suas coisas, virou as costas e quando estava indo embora, ouviu o irmão mais velho lhe chamando Espera aí, Senhor. Preciso te pagar por esse seu serviço maravilhoso. Você me ajudou a restaurar meu relacionamento com o meu irmão e me fez sentir o quanto é bom ter minha família de volta. Quanto te devo? Então, o homem serenamente respondeu Você não me deve nada, meu amigo. Só de ver vocês dois tendo uma nova oportunidade de felicidade isso já me deixou muito satisfeito. Essa é a minha missão. Mas o fazendeiro insistiu Como assim? Então, pelo menos me diga o seu nome para que eu possa sempre me lembrar do Senhor. Meu nome? Meu nome é Jesus Cristo Respondeu o carpinteiro indo embora em seguida. Nossa! Música Legenda Adriana Zanotto